Música Ministro Justiça Tiago Amaral Sarmento Hateten Dadaune Ministério Justiça e a Plano Atuhari Itam Prisão Botida para Prisioneiros Sira e Uedau Berek, Município Marufahi E a prisão ne além de acesso para a formação Prisioneiros Sira Mós Seja Lotos Nonatar Ministro Justiça declara questão, né? A Rafaem participa lançamento relatório de SMP Boa observação geral setor justiça Observação parlamentar no institucional e a sexta semana, né? A Rafaem participa lançamento relatório de SMP Boa observação geral setor justiça, observação parlamentar no institucional e a sexta semana, né? A Rafaem participa lançamento relatório de SMP Muito obrigado. Apoio Plano Ministério de Justiça Timor-Leste Nian, Conabatuhari, Prisão Ia Uedao Berek. Dada Unê, Governo Timor-Leste estabelece uma prisão em município de Ili, Hermera, Noco, Valima. Santina de Jesus, Tito Silva, Xiemen.